livro filoteia ou introdução à vida devota de são francisco de sales capítulo 9 meditação sobre a criação do homem preparação primeiro ponte na presença de deus segundo pede a deus que te inspire consideração primeira considera que se passaram tantos e tantos anos antes que viesse ao mundo sendo teu ser um puro nada onde estávamos nós minha alma durante este tempo o mundo já existia desde uma longa série de séculos e nada havia de tudo aquilo que nós somos segundo pensa que deus te tirou do nada para te fazer o que és sem que tu lhe fosses necessária mas unicamente por sua bondade terceiro forma uma ideia elevada do ser que deus te deu porque é o primeiro mais perfeito de todos os seres deste mundo visível criado para uma vida e felicidade eternas e capaz de unir-se perfeitamente a majestade divina afetos e resoluções primeiro humilha-te profundamente diante de deus dizendo com o salmista ó minha alma sabe que o senhor é teu deus e que foi ele que te fez e não tu que te fizeste a ti mesma ó deus sou uma obra de vossas mãos ó senhor toda a minha substância é um puro nada diante de vós e quem sou eu para que me queiras fazer este bem a minha alma tu estavas mergulhada no abismo do nada e aí estarias ainda se deus não te tivesse tirado segundo agradece a deus ó meu criador vós cuja beleza igual a grandeza infinita quanto vos devo porque me tem desfeito por vossa misericórdia tudo isso que eu sou que farei eu para bem dizer com dignamente o vosso santo nome e para agradecer a vossa infinita bondade terceiro confunde-te mas há meu criador em vez de me unir convosco pelo amor e por meus serviços minhas paixões revoltaram meu coração contra vós separaram e afastaram minha alma de vós e ela entregou-se ao pecado e devotou-se à injustiça respeitei amei tão pouco a vossa bondade como se não tivesse sido meu criador eis aqui pois as boas resoluções que vossa graça me faz tomar renuncio a estas vãs complacências que desde há tempo tem ocupado meu espírito e o meu coração unicamente comigo mesmo que sou nada de que te glorificas pó e cinza ou melhor que tens em ti verdadeiro miserável nada em que te possas com prazer quero humilhar-me e por isso farei isto ou aquilo sofrerei este ou aquele desprezo quero absolutamente mudar de vida seguirei dólar em diante o movimento desta inclinação que meu criador me deu para ele honrarei em mim esta qualidade de criatura de deus e como tal me considerarei unicamente consagrarei todo o ser que recebi dele a obediência que lhe devo com todos os meios que tenho e sobre os quais pedirei conselhos a meu pai espiritual conclusão primeiro agradece a deus bem dizei a minha alma ao senhor e todas as coisas que há dentro de mim bem digam o seu santo nome segundo oferece-te a deus ó meu deus eu vos ofereço o meu ser que vós me destes com todo o meu coração eu vou-lo consagro terceiro ora humildemente a deus ó meu deus eu vos suplico que me conserveis pelo vosso poder nessas resoluções e sentimentos ó virgem santíssima eu vos peço que as recomendeis ao vosso filho divino com todos aqueles porque tenho obrigação de rezar pai nosso ave maria depois da meditação colhe daí o assim chamado fruto isto é uma verdade qualquer que te produziu maior impressão e comoveu mais o teu coração durante o dia recorda-te dela de vez em quando para te conservares nas boas resoluções é o que costumo chamar de ramalhete espiritual comparo esta prática ao costume daquelas pessoas que tomam consigo pela manhã um ramalhete de flores e o cheira muitas vezes durante o dia para em seu suave odor deleitar e fortificar o coração este aviso que te dou aqui servirá também para as meditações seguintes capítulo 10 meditação sobre o fim do homem preparação primeiro ponte na presença de deus segundo pede a deus que te inspire consideração primeira não foi por nenhum motivo de interesse que deus nos criou pois nós lhe somos absolutamente inúteis foi unicamente para nos fazer bem e nos facultando com sua graça participar de sua glória e foi por isso filoteia que ele te deu tudo o que tens o entendimento para o conhecer e adorares a memória para te lembrares dele a vontade para a vontade para o amares a imaginação para te representares os seus benefícios os olhos para admirares as suas obras a língua para o louvares e assim as demais potências e faculdades segundo sendo esta intenção que deus teve em te criando com certeza deves abominar e evitar todas as ações que são contrárias a este fim e quanto aquelas que não te conduzem a ele tu as deve desprezar como vãs e supérfluas terceiro considera qual grande é a infelicidade do mundo que nunca pensa nestas coisas a infelicidade digo dos homens que vivendo por aí como se estivessem persuadidos de que seu fim neste mundo é edificar casas construir jardins deliciosos acumular riquezas sobre riquezas e ocupar-se de divertimentos frívolos afetos e resoluções primeiro confunde-te considerando a miséria de tua alma e o esquecimento destas verdades ah de que se tem ocupado o meu espírito ao meu deus quando não pensei em vós de que me lembrava quando vos esqueci que amava eu quando vos não amava ah eu me devia alimentar da verdade e fui saturar-me na vaidade como escravo que eu era do mundo eu o servia a este mundo que foi feito para me servir e me ensinar a vos conhecer e amar segundo detesta a vida passada eu vos renuncio e aborreço máximas falsas vão os pensamentos reflexões inúteis recordações detestáveis eu vos abomino amizades infiéis e criminosas vão os apegos ao mundo serviços perdidos miseráveis afabilidades generosidade falsa que para servir aos homens me levaste a uma imensa ingratidão para com deus eu vos detesto de toda minha alma terceiro volta-te para deus e vós ó meu deus ó meu salvador vós sereis dora em diante o único objeto de meus pensamentos não darei atenção a nada que vos possa desagradar minha memória se encherá todos os dias da grandeza e doçura de vossa bondade para comigo vós sereis a delícias de meu coração e toda a suavidade de meu interior sim, assim seja, tais e tais divertimentos com que me entretinha esses e aqueles exercícios vãos que ocuparam meu tempo estas e aquelas afeições que prendiam meu coração tudo isso será um objeto de horror para mim e para conservar-me nessas disposições empregarei tais e tais meios conclusão primeiro agradece a deus eu vos dou graças ó meu deus porque me destinastes para um fim tão sublime e útil qual é o de vos amar nesta vida e gozar eternamente na outra da intensidade de vossa glória como serei digno dele como vos bendirei quanto mereceis segundo oferece-te a deus eu vos agradeço ó meu amabilíssimo criador todos esses propósitos e afetos com todo o meu coração e com toda a minha alma terceiro ora humidemente a deus eu vos suplico ó meu deus que vos agradeis de meus desejos e votos de dar a minha alma vossa santa bênção para que sejam levados a efeito pelos merecimentos de vosso filho que por mim derramou todo o seu sangue na cruz pai nosso ave maria capítulo 11 meditação sobre os benefícios de deus preparação primeiro ponte na presença de deus segundo pede a deus que te inspire consideração primeiro considera com respeito ao teu corpo todos os dotes que tens recebido do criador este corpo de uma conformação tão perfeita esta saúde estas comodidades tão necessárias à manutenção da vida estes prazeres se ligam naturalmente ao teu estado esta cooperação e assistência de teus inferiores esta companhia suave e agradável de teus amigos compara-te então com outras pessoas que talvez mereçam mais do que tu e que no entanto não as possuem pois quantas pessoas têm uma figura ridícula um corpo disforme uma saúde débil quantos não estão a gemer abandonados de seus amigos e parentes no desprezo no opróbrio em enfermidades longas ou nas angústias da pobreza Deus assim quis uma sorte para ti e outra para eles segundo considera tudo aquilo que se pode chamar dotes do espírito pensa quantos homens idiotas insensatos furiosos existem e quantos educados grosseiramente e na mais completa ignorância porque não és tu deste número? não foi Deus quem velou de uma maneira toda especial por ti para te dar um natural feliz e uma boa educação? terceiro considera ainda mais Filoteia as graças sobrenaturais o teu nascimento no seio da igreja o conhecimento tão perfeito que tens tido de Deus desde a tua infância a recepção dos sacramentos tão frequente e salutar quantas inspirações da graça quantas luzes interiores quantas repreensões de tua consciência por causa de tua vida desregrada quantas vezes Deus te tem perdoado os pecados e velado sobre ti para livrar-te das ocasiões onde estavas prestes a perder eternamente a tua alma todos esses anos de vida que Deus te concedeu não te deram tempo bastante para progredir no aperfeiçoamento de tua alma? examina essas graças minuciosamente e contempla e contempla quão bom e misericordioso Deus tem sido sempre para contigo afetos e resoluções primeiro admira a bondade de Deus ó quão bom tem sido meu Deus para mim ó ele é bom de veras ó Senhor rico sois vós em misericórdia e imenso em bondade ó minha alma com júbilo anuncia quantas maravilhas o teu Deus tem operado em ti segundo arrepende-te de tua ingratidão mas quem sou eu Senhor para que vos lembreis assim de mim ó grande a mim indignidade ah calquei aos pés as vossas graças abusando delas afrontei a vossa bondade desprezando-a opus um abismo de ingratidão ao abismo de vossa misericórdia terceiro excita em ti um reconhecimento profundo ó meu coração já não sejas um infiel um ingrato um rebelde para um benfeitor tão grande e como não será minha alma dora em diante sujeita meu Deus que operou em mim e por mim tantas maravilhas e graças ah filoteia começas pois a negar a teu corpo estes e aqueles prazeres para acostumá-lo a levar o julgo do serviço de Deus e em seguida aplica teu espírito a conhecê-lo mais e mais por meio de tais e tais exercícios contundentes a este fim emprega afinal os meios de salvação que Deus te oferece por sua santa igreja sim eu o farei exercitar-me ei na oração frequentarei os sacramentos ouvirei a palavra de Deus obedecerei a sua voz seguindo a risco os conselhos do evangelho e as suas inspirações conclusão primeiro agradece a Deus que te fez conhecer tão claramente as suas graças e os teus deveres segundo oferece-lhe o teu coração com todas as tuas resoluções terceiro pede-lhe que te conserve nestes propósitos dando-te a fidelidade necessária pede-lhe isso pelos merecimentos da morte de Jesus Cristo implora a intercessão da Santíssima Virgem e dos Santos Pai Nosso Ave Maria